Tava meditando por um tempo E cheguei em uma conclusão Tudo nessa vida é passageiro Mas Tua palavra não E eu já falei tantas vezes Eu já achei que era o fim E eu que já me vi perdido Só fui me encontrar em Ti Eu entendi que eu Te devo tudo Mesmo assim Tu não me cobra nada Tu sabe o que me espera no futuro E deixa minha alma aliviada Eu entendi que não se colhe fruto De árvore que não é machucada E que pra eu crescer leva um tempo E o prazer está na caminhada E eu aprendi tudo com o Senhor Mesmo que às vezes pela dor E nem uma vez me questionou Mas não me deixou morrer E disse meu filho Não vai dar pra desistir Olhe o caminho Você chegou até aqui Aguenta um pouquinho E já está chegando o tempo E segue nessa força Eu entendi que às vezes por mim Eu entendi que eu Te devo tudo Mesmo assim Tu não me cobra nada Tu sabe o que me espera no futuro E deixa minha alma E deixa minha alma aliviada Eu entendi que não se colhe fruto De árvore que não se colhe fruto De árvore que não é machucada Não vai dar pra desistir Não vai dar pra desistir Olhe o caminho Você chegou até aqui Aguenta um pouquinho Já está chegando o tempo E segue nessa força E determine um final pra esse medo E eu tô aqui E não te deixaria perecer Eu dou sustento e força a você Eu sou o que precisa vencer Você vai entender Que eu não te deixaria Nem por uma, nem por outra Eu venia Te fiz do tamanho e do jeito que eu queria Não desista agora Eu tô com você Eu tô com você Eu não te deixaria Nem por uma, nem por outra Eu venia Te fiz do tamanho e do jeito que eu queria Não desista agora Eu tô com você Aleluia Aleluia Mas tua palavra não Mas tua palavra não Não desista agora Não desista agora Eu vou te dizer Eu vou te dizer Eu vou te dizer Obrigado.